E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente iniciando mais uma pescaria galera Hoje eu me encontrei aqui na praia de Redonda De Capuí, Ceará, beleza? Fazer uma pescaria hoje aqui É... Vento show de bola galera Água limpa Vendo assim não tem fargas galera A gente só vai saber depois que arremessa Porque aqui é uma praia que tem bastante fargas, beleza? É... Você que é novo no canal, se inscreva Deixa aquele like Ative o sininho de notificação Pra estar recebendo os novos vídeos E vamos que vamos galera Pedir a Deus a proteção dele aí na pescaria da gente Que dê tudo certo Tá comigo hoje aqui meu primo Batata galera Batata pescador galera Beleza? Vai lá Confira os vídeos do homem lá Vídeo top, pescaria de Mulinê também Homem aí ó Show galera, é isso aí Vamos dar aquela fortalecida no canal do homem galera Tamo junto Vai lá galera Deixa aquele like Pra ajudar o canal, pra tá fortalecendo o canal do nosso amigo aí, beleza? E é isso aí galera É... Hoje a gente tá com... Cada cá com uma vara Ele tá com uma vara de R$ 3,90 Molinetezinho R$ 8,000 Também tô com uma vara de R$ 4,20 Galera, molinete R$ 8,000 Sistema aqui galera Quase a mesma coisa da praia de... De Caponga Mas geralmente aqui eu uso um anzal menor Chicotezinho na R$ 70,00 No anzal de cima galera Eu tô usando um... O flutuadorzinho, uma boia Pequena Os anzal... O anzal R$ 16,00 Maruzeigo Todos os dois iguais Do mesmo tamanho E o chumbo galera Garaté também ó 120 gramas Beleza? E é isso aí Ocupando o vídeo aí Quando sair o primeiro peixinho A gente vai tá voltando pra mostrar vocês Valeu! Primeiro arremesso aí galera Usando um anzalinho aqui ó As casinhas de camarão Show A visgazinha do anzal aqui ó Show de bola Guardazinha de 100 gramas Garaté E aí galera Como é que tá aí? É isso cara Show viu Vamos pro primeiro arremesso aí A água muito limpa galera Vamos lá Vamos ver se nós tiramos um peixinho aí Pra mostrar a vocês aí Um peixinho bom Show Praia de Redonda E é isso aí galera Show Show viu Vamos pro primeiro arremesso E vamos que vamos galera Aí pessoal Tamo de volta Isso aí é aqui agora ó galera A gente não viu nem bater A gente puxou Tá no anzal Aqui a gente conhece como judeu Em outros cantos aí a galera Conhece como uma betarazinha né E é isso aí galera Meu primo aqui também tirou Aqui ó Deu umas batidazinhas Quando ele puxou agora Outro peixinho aqui Outro peixinho aqui Peixinho aqui galera Pagazinha bandeira galera E um judeuzinho também galera Beleza É isso aí galera Aguenta agora Deu uma puxada a mais Vamos que vamos galera Soltura do Pagazinha bandeira ali Vamos que vamos Aí quem chegou agora aí ó Meu cunhado Luan Vem lá mano Aí galera Os peixinho aí A galera pega O pepeque Aí rebola os peixinho Aí um galera Carapé pazinha Mostra outro a vocês aqui ó Isso aqui é rede galera Que a galera bota aí Na parte de uma sora Deixa de dúvida Aí os peixes amanhã Se podrem Aí eles rebolam né E acabam encaiando na praia Beleza E é isso aí galera Vamos que vamos Alegria do pescador aí galera Calma papai A linha de mão Uhul Tamanho aí do Papuzinho galhudo Show Na linha de mão galera Aqui no secuzinho Vamos que vamos galera Acabei de puxar galera É que saiu aí agora Mais um papaterra Beleza Esse aqui são o terceiro Meu punhado Luan Pegou Um barbudo galera Na linha de mão Meu primo pegou Um pouco de alhudo Beleza Tá dando certo A pescaria tá saindo Os peixinhos Graças a Deus Já cupom o vídeo aí galera Valeu 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 Um pouco de alhudo Olha o tamanho galera Bairros em bandeira Go E aí galera Estamos de volta Os caras ainda fracassaram galera Maré ainda tá enchendo ainda Água muito boa galera Muito boa mesmo a água Viu Limpa O vento tá puxando uma coisinha Mas não tá Atrapalhando Tem fargaço Mas é pouco Só aqui no seco Lá fora não tá tendo fargaço E gostaria de mandar um alô aí pro meu amigo Edmar Daqui da Praia de Redonda Pescador aí Pescaria de lagosta Amiga Edmar Tamo junto Forte abraço Forte abraço meu amigo O grupo de pesca Amigo da pesca É Do Rio Grande do Norte Beleza Tem também uns parceiros aí do grupo Aqui na Praia de Capuí Nas barreiras Beleza Tamo junto galera Que Deus abençoe todos vocês E vamos que vamos galera Pescaria fraca Sai uns peixinhos mais Os peixes miúdos Mas tamo aqui tentando ainda E vamos que vamos Beleza Valeu E aí E aí E aí Aê galera O que acabou de pegar um bike aqui galera Deformação no corpo Vai com o lumbinho igual Igual o lumbinho de boi Cês tão dando pra vocês verem aí Nozão aí detrás do esporão Isso aí galera Vamos que vamos Nós tava mais ali embaixo galera Mas nós demos uma subidazinha agora Muito fraco Mas o que importa é a brincadeira Show de bola Vamos que vamos galera Troféu Aê Saiu agora um Campuzinho galhudo E aí saiu Homem é fera viu Luan da linha de mão É o cara Eita Eita A tata aí Com a linha de mão E aí galera Tamo voltando É Pescaria galera Muito fraca Impressionante galera Água muito limpa A água muito limpa Ventubrando galera Show Show mesmo viu E o peixe que é bom nada galera Peguemos aqui Quatro peixinhos Aqueles peixinhos no começo do vídeo aí E agora a gente Deu uma subida galera E saiu Dois bikes E mais dois papaterra Beleza Isso aí faz parte da pescaria galera Nem toda a vida a gente veio pra pescaria Pra pegar peixe Porque a gente não deixou nenhum aqui galera E é isso aí pessoal Vamos que vamos Eu vou estar recolhendo material Estou indo pra casa Quando for No final da tarde Quando a maré estiver mais seca galera Eu vou estar retornando Meu primo batata Batata pescador galera O canal do meu primo aí Vai lá Dá aquela força Deixa aquele like lá galera Pescarias Vamos aí De morrida também E é isso aí galera Toma aqui Praia de Redonda galera Capuí Ceará E vamos que vamos galera Pescariasinha aqui rápida Sem um pouco camarão Maré de enchente galera Água boa Ventuzinho Mas não entrapalha a pescaria galera Mas está ventando bastante E vamos que vamos galera Tarde os peixes aí Saiu aqui um barbudo galera Barbuduzinho Saiu um baia galera E vamos que vamos galera Meu primo acabou de puxar aqui ó Oh papai olha Lembra o tamanho desses bairros aí galera Bairros em bandeira Dublê olha É menino Quero o papai deles viu Nós queremos pegar os pais deles galera Atividade não está dando assim muita ação não galera E como ele arremessou mais fora Eu estou arremessando aqui na beira aqui Eu não estou arremessando muito lá fora Estou arremessando mais no seco galera Hoje o intuito é pegar um bike grande Para a gente fazer um cozido beleza A gente está atrás de Aqui galera A gente conhece como camboeiro Ou bike costeiro Que são os bikes grandes galera Que ele anda na costa Eles não são bikes que andam mais no fundo Beleza E vamos ver se sai aí O bruto aí Para mostrar a vocês Show E tarde já galera Já está quase escurecendo O cunhado aí com linha de mão Meu primo batata ali tirou agora Dois bikes aí galera Eu estou pensando que é baia Viu galera Você até está enganado Olha Essas cabeçadazinhas aí Olha Está puxando aí Acabei de puxar Dois baiacu galera Dois bikes Darromo pescador PF galera Acabou de chegar aqui também Marcando presença aqui Na pescaria da gente É isso aí galera O intuito hoje Como eu falei É pegar um bike grande Até agora Só bater o peixe pequeno Bateu ali no meu primo Ali batata galera É isso aí galera Aqui vamos Dava está puxando aí galera Parece que ficou aqui Na vara de batata aqui Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá galera Batata Batata pescador na área Batata pescador na área galera Bateu um peixizinho aqui Vamos ver que peixe é aí galera A batata foi boa Será que é o bague galera Que nós estamos atrás Bike grande Está saindo aí galera Errar Largou Largou meu irmão O peixe batata aí galera Acabou de largar Largou o peixe É isso aí Isso faz parte da pescaria galera Show Prima aí galera Darlan Pescador PF Fim de tarde galera Vê Como o céu está bonito galera Marre tunas aí Bem alaranjado Bem alaranjado No céu Olha que imagem linda Show Vamos que vamos Dá o homem aqui galera Darlan galera Pescador PF Show galera Vamos jogar de novo Show Um baguezinho aqui galera Na vara do Darlan Pescador PF Tamanho bom já Viu Show Já Escurecer galera Estamos aqui tentando pegar O bague gigante aí Cazou batata Lua nativa Show galera Acabei de escar aqui Estamos pescando Fusca de peixe galera Vamos que vamos Um morgeno Já A